Olá, gerentes de projeto, arquitetos, engenheiros, clientes! Colaborar de forma eficaz em toda a indústria AEC é mais fácil do que você pensa. O Bricsys 24-7 permite que equipes globais compartilhem arquivos e trabalhem juntos de forma segura em seus projetos de construção. É um ambiente de dados comuns, baseado em nuvem, que permite visualizar, anotar e aprovar documentos e projetos de forma interativa, reduzindo as chances de falhas de comunicação e erros. Você pode compartilhar seus documentos e dados do projeto com funcionários, empreiteiros, fornecedores e clientes, com controle de acesso seguro e baseado em funções. O Bricsys 24-7 também é o gerenciador de modelos perfeito para seus projetos BEM. O serviço permite explorar, recortar e anotar seus modelos 3D em tempo real. E os gerentes de projeto podem criar fluxos de trabalho que automatizam tarefas repetitivas com um simples editor gráfico de arrastar e soltar. Junte-se a algumas das maiores empresas de construção e engenharia do mundo que usam com sucesso o Bricsys 24-7 para colaboração em projetos. Experimente gratuitamente em www.bricsys.com.br www.bricsys.com.br